Em 10 anos, o Brasil diminuiu a diferença entre os jovens mais ricos e os mais pobres que terminam o ensino médio. Os dados foram divulgados pela Organização Não-Governamental Todos pela Educação e tem como base a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a PNAD, do IBGE. Em 2005, havia uma diferença de 62 pontos percentuais entre os jovens mais ricos e os mais pobres que concluíam o ensino médio. Em 2014, o cenário mudou. A diferença entre os dois grupos ficou em 47,8 pontos percentuais. A redução das diferenças ocorreu também no ensino fundamental. Passou de 51 pontos percentuais em 2005 para 29 pontos percentuais em 2014. A pesquisa mostra que em 10 anos, o Brasil avançou mais de 15 pontos percentuais na taxa de conclusão do ensino médio dos jovens de até 19 anos. No ensino fundamental, a taxa de conclusão cresceu na mesma proporção, quase 15 pontos percentuais. Legenda Adriana Zanotto